Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, começando mais um vídeo aí, canal Aventura Sem Fim Pessoal, chegou os produtos aqui pra usar no bacio lá né Deixa eu já tirar ele daqui, tá em cima da pia aqui Deixa eu já botar aqui perto do banheiro aqui pra me guardar depois Então chegou os produtinhos ali E chegou pessoal A bomba d'água que eu vou fazer a minha torneira aqui Pra lavar a louça aqui Pessoal, eu já tô com três garrafão d'água Ó, tem isso aqui Lá falta o... é a bagunça que eu vou ter que fechar essa caixa de energia ali Terminar de lavar essa loucinha aqui O resto lá já tá limpinho Pessoal, então a bombinha d'água tá aqui Eu trouxe uma mangueirinha aqui pra fazer a adaptação que eu tenho em mente né Vamos abrir ela Que ela carrega USB Tomara que ela já tenha vindo com um pouco de carga né Essa aqui é a mangueira que vai pra dentro do garrafão, eu acho Essa vai ser a bombinha Vamos ver se vai dar certo a minha invenção Que eu planejei na cabeça essa... Deixa eu guardar esse carregadorzinho aqui pra não perder Já tem água, já tem bateria, quer dizer É pessoal, esse aqui vai ser aqui então, eu acho Que vai aqui Será que é assim solto mesmo? Fica soltinho aí Agora esse aqui Esse aqui eu vou ter que fazer uma... Uma adaptação Que ele vai ficar curto aqui ó Ele vai ficar curto pra... Pra ir pra lá Então eu vou alongar ele com a mangueirinha Vamos ver se vai dar certo Eu passei uma fita bem isolada aqui Pra não vazar água aqui Vamos tentar encaixar ele aqui agora É assim Eu não gostei disso aqui gente Era pra ser mais... Ele era pra entrar mais ali ó Vai ficar meio solto mesmo É o formato desse garrafão aqui Eu acho que ele não encaixa direito A minha intenção é isso aqui gente Deixa um pouquinho de sobra lá né Vamos botar uma fitinha aqui ó E aí eu vou cortar ela aqui ó Então a minha torneira tem água agora gente Lavar a louça aqui ó Só desligar ó Resolvido o problema da água gente Eu trabalhei de motorista de carreta No Brasil Eu usava um garrafão de 20 litros Por semana gente Pra lavar a louça na carreta e fazer comida Então aqui eu vou ter quatro garrafões Já tô com três Tem um cheio aqui em cima Um cheio ali embaixo Um que tá vazio no carro pra encher E vou arrumar mais um Quatro garrafão Então eu acho que água Não vai ter falta de água aqui pra mim Pessoal vou lavar a loucinha Que tem aqui ó Uns talheres aqui dentro Isso aqui que sobrou um arroz aqui Mas esse arroz aqui vai fora Faz cheirinha Então vamos lavar essa nossa louça Vamos não descer as louças Pessoal se deixa a torneira abaixada assim Como ela tá pra baixo do nível da água ali Ela fica escorrendo Por isso que eu tô alivando assim ó Na hora que eu não tô usando Eu tô deixando ela mais alta assim ó Sem a torneira tava ruim de lavar a louça Foi dois dias aí fazer comida Tinha que ficar lavando Segurando com um copinho Pegando a água com um copinho Dava muito trabalho E gastava muito mais água Agora aqui não Eu botei o caninho bem fininho mesmo Vamos lá Vamos lá Eu trabalhei de motorista Em carreta no Brasil A torneira era isso aqui gente É um risquinho da água Então assim o negócio é o costume Você vai acostumar a trabalhar com menos água Tem lugar que nem isso não tem Eles botam água num balde Botar água num balde e lavar louça pra gente Nessas barracas de feira Olha ela tem um tempo viu Ela sai um certo tanto Acho que deve ser pra Vai que a gente bota encher o copo e esquece né Ela se desarma Mas se querer parar antes é só apertar Isso aqui que eu não tô gostando gente Ele é meio Ele não encaixa certo lá no garrafão Deixar a pia limpinha né Pra nós começar a fazer uma comida agora Tem um pedacinho de carne aqui ó Pedacinho de carne aqui ó Pessoal não é porque querer dizer mas é uma pontinha de uma picanha Tá aqui ó Eu vou botar na airfryer agora O arroz eu já tenho cozido ali que sobrou de ontem Vou comer aquele arrozinho E uma salada Arroz, farofa e salada Hoje eu não vou fazer feijão não Bom dia pessoal Pessoal domingou aí então Domingo Amanheceu chovendo pessoal Agora que deu uma parada Tô aí, tô no trânsito Estou indo pra região de Málvore Trabalhar aí, fazer umas entregas Eu tava até ainda pouco aqui em Ulster Mas não tá muito bom aqui hoje Tava meio devagar E pelo mapa aqui tá me mostrando que lá tá Tá movimentado, tá bizado em Málvore né A região de Málvore é a região vizinha aqui a Ulster Então não custa tentar trabalhar um pouquinho lá Já que é domingo a gente quer ganhar um pouquinho melhor né Se vê que não tá certo lá a gente volta de novo Estamos trabalhando aí Tomei embrulhado hoje do estômago Tomei, acordei hoje, era sete e pouca da manhã Botei fazer um café lá na cafeteira E cozinhei seis ovos Seis ovos cozidos E comecei a descascar um ovo Descascar dois ovos Três ovos E acabei comendo os seis ovos Agora eu tô embrulhado, embrulhado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, saiu a primeira entrega aqui. São 11 horas e 14 minutos. 6 dólares e 50 aí. Para retirar aqui na Atlantic Pouc. Eu leio assim. Pessoal, eu tinha falado que eu não ia mostrar vídeos de delivery, gente. Mas é assim, hoje eu estou até mostrando, numa exceção, porque eu não estou fazendo delivery em Uster. Eu estou fazendo em Málboro. Estou fazendo em uma outra região aqui. Então vamos lá, vamos recolher isso aí. É o primeiro, gente. Eu marquei aqui no aplicativo que eu ia trabalhar até as 3 e meia da tarde só. Depois da noite a gente vai para outra cidade fazer um outro teste, gente. Então vamos ver, vai dar 4 horas de serviço. Vamos ver quantos que a gente vai faturar em 4 horas aqui em Málboro. Retirei ali o pedido, gente. A loja estava fechada. Eu cheguei na porta, a porta chaveada. O rapaz mandou esperar a oficinal pelo vidro. Aí ele veio já com a entrega. A loja nem abriu ainda e já está saindo entrega. Essa entrega foi deixada num colégio, pessoal. Aquele Atlantic Pock lá. Ele é comida crua. São peixes cru, camarão cru, caranguejo cru. Eu vejo eles preparando de vez em quando lá. Foi entregado ali para duas meninas orientais. Não sei se é japonesa ou chinesa. Foi ali o valor de 6 dólares, como vocês viram, e não teve gorjeta, não teve tips. Pessoal, agora saiu uma entrega boa, gente. Por isso que eu digo assim, a entrega, tem hora que vai vir uma ruim, tem hora que vai vir uma boa. Então assim, é no final do dia que a gente tem que ver. É elas por elas, né? Uma ruim, uma boa, duas boas, duas ruins a vez. Essa aqui agora, 25 dólares. 25 dólares e 10 centavos aí, ó. Para retirar aqui na PetSmart, aqui, ó. Pessoal, entreguei lá, então eram uns remédios para a Pet, né? Era coisa veterinária. Já saiu uma outra entreguinha aqui, ó. 8,50. E eu estou numa cidade que eu não conheço, gente, eu não sei nem o que que é esse... É um café, um negócio de café. É, o carro quando não é automático para gravar e andar, não é fácil. Estamos a 4 minutos aí da coleta. Pessoal, acho tão bonito as árvores quando elas ficam com essas folhas secas, assim, ó. Elas começam a ficar uma coloração bonita. Gente, nessa época, não tem como controlar a folha que cai no cercado da gente. E eu sei que teve gente comentando que tinha que juntar as folhas que estão do lado do trailer, lá. Teve vídeo que eu botei, se a pessoa não viu, teve um dos dois vídeos aí, o último que eu botei. Que eu tinha acabado de varrer, não tinha uma hora, já estava tudo cheio de folha de novo. Então é muita, muita folha mesmo. Você olhar na beira das estradas aí, ó. Está só folha seca, gente. Aqui, aqui porque os carros passam bastante, né. Mas daqui a pouco nós já vamos entrar numa estrada aí de interior. Eu vou mostrar para vocês como é que é de folha. Olha as casas aí, ó. Como é que está nas entradas das casas. Não tem como controlar, gente. A natureza é a natureza. Pessoal, essa entrega então foi R$ 8,50. Deixa eu mostrar aqui. Foram R$ 5 dólares de gorjeta, R$ 3,50 da entrega. É assim que o Fernando gosta, gorjetinho. Pessoal, saiu um outro pedido já. Já acabei de recolher já. Mais R$ 7,50. Como eu disse, eu já recolhi. Vamos botar aqui para nós ir. Pessoal, mas eu vou passar aqui ao Bank of America. Tem um drive-thru ali. Eu vou sacar um R$ 20 dólares ali, que eu estou sem dinheiro de espécie. Estou só com o cartão. E eu mais tarde, eu quero passar no local e fazer uma apostinha aí. Uma fezinha, né? Na Mega Million aí, na Powerball aí. Que está acima de R$ 300 milhões aí, de dólar. Já passou, se a gente ganha aí. Pessoal, aqui no banco a gente não precisa descer do carro para ir no banco não, tá? Até depositar dinheiro a gente deposita do carro mesmo. Só botei o cartão ali. Deixa eu desencatar a mágica, né? Deixa eu digitar meu... A minha senha aqui. Tirar só 20 mesmo. Dinheirinho na mão. Agora vamos lá fazer a entrega, então? Olha as folhas, pessoal. As folhas caindo aí. As casas que tem árvore, gente. Aqui não tem folha porque não tem árvore. Mesmo assim ainda tem um pouquinho. Não tem como deixar limpo o cercado. O pessoal que pegou no meu pé lá, ó. É impossível, gente. Tirou a folha e uma hora depois está tudo cheio novamente. E aí Tirou a right onto Martins Street. Drive southwest on step in 500 metros. Yermin left onto Robins Street. A CIDADE NO BRASIL 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 O PORTA-MALA foi até em cima, gente Pessoal, eu dei uma paradinha aqui Antes de chegar no cliente Eu já tô bem pertinho Eu vou entregar essas compras Pra mostrar quantos que o cliente gastou No rancho aqui dele E ele não tem carne, gente Então foi 14,99 de serviço 547 deu de compras, gente Menos 43 que ele tinha de cupons aí Deu 14,30 de imposto Não sei o que é aquilo ali 3,50 de deposto Eu acho que foi gorjeta pro mercado E delivery tips Que essa é uma gorjeta que ele vai dar pra mim 24,65 Então, deu 546 dólares Essa comprinha dele aí Converte aí, 546 dólares Pessoal, foi bem o que eu falei O valor da entrega, 43 19,25 era a entrega 24,65 foi a gorjeta ainda 43 dólares Deixa eu ver aqui quantos que eu fiz até agora, pessoal Deixa eu reiniciar aqui Atualizar, na verdade, né 91,50, gente Aqui está dizendo que eu tô fora da minha área de serviço 91,50 3,30, gente 3,30 Que agora são 15,08 3,30 Pessoal, eu vou desligar aqui o aplicativo Que eu vou Não almocei ainda, né Tô só com aquele ovo cozido de manhã Que me embrulhou Agora já deu fome, gente E Mais tarde eu vou estar em outra cidade aí Pessoal, na verdade Eu nem desliguei o aplicativo ainda Eu tô indo pra outra cidade Como eu falei mais tarde Mas eu fui olhar o horário que eu agendei É as 4 horas da tarde Só que é pro outro lado de Daqui de onde eu estou Tá dando 43 minutos Daqui até essa cidade Então vai me sobrar 10 minutos só, pessoal Que agora já são 3,10 Então eu já tô indo direto lá pra Pra Milford e agora Eu aqui, essa cidade que eu tô nem sem o nome, gente É uma cidade bem de interiorzão mesmo Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui já Pra não ficar um vídeo muito grande aí Lembrando vocês, hein Não vai ter vídeos diários, hein, gente O canal não vai ter mais vídeo diário Eu não tenho tempo pra ficar colocando vídeo Eu cuido totalmente do meu canal Então eu que edito vídeo Eu que faço tudo E não tem como Devido ao trabalho, né Mas eu vou tentar colocar, gente Tentar, tá Eu vou tentar colocar aí 3 vídeos semanas pra vocês Que vai ser terça, quinta e sábado Vou ver se faço uma live aí Ou duas por semana, tá Que aí vai ser um negócio mais direto Não precisa editar Não precisa fazer nada Muito obrigado a todos aí Fiquem com Deus, pessoal Fiquem com Deus, que vai ser um negócio mais direto Fiquem com Deus, que vai ser um negócio mais direto Fiquem com Deus, que vai ser um negócio mais direto